E aí gurizada, começando talvez o último vídeo da segunda temporada Certamente o último vídeo da segunda temporada Hoje a gente vai jogar a final da Champions League contra o Barcelona E vamos jogar as últimas três rodadas do campeonato italiano Lembrando que ainda dá pra gente ficar em segundo no campeonato italiano Ainda dá pra passar a Roma, estamos um ponto atrás deles Porém tem uma sequência difícil E agora o jogo mais importante da nossa história A tão sonhada final Puta que pariu E é isso aí Porra, sem muita enrolação Vamos pro jogo A gente vai jogar contra o Barcelona Caralho, o Barcelona que eliminou o Newcastle A gente eliminou o Super Chelsea E chegamos com moral nessa final, mano Chocamos o planeta E tamo diante do Barcelona Pro jogo mais importante da nossa história Ou a gente sai daqui campeão Ou a gente sai daqui com o segundo lugar E o Barcelona que foi vice da última Champions Contra o Manchester United Que aliás o Manchester United ganhou todos os títulos, mano Da última temporada, mano Ganhou Inglês, a Copa da Inglaterra E a Champions League, mano Eu digo que os melhores times aqui do jogo são Chelsea, Barcelona Inter Manchester United Nessa ordem Mas o United foi lá e ganhou tudo, mano O Barcelona também campeão espanhol Campeão da Copa da Espanha E vice-campeão da Champions League na última temporada Nessa de agora Eles foram campeão da La Liga Porém não foram campeão da Copa Copa ficou pro Valencia Um ano E Estou tentando mantê-lo firme nas primeiras etapas. Estou tentando mantê-lo. Estou perto demais, mano. Estou tentando mantê-lo. 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 . 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 O Vini perdeu o pênalti Mas tá jogando demais na final Tem que fazer um gol com ele Tem que fazer um gol com ele Pra me redimir Esse cara é aqui da minha cidade Esse Violete Uber salvou mais uma Do Ronaldinho Que goleiraço Certamente um dos melhores goleiros do mundo Essa nova geração de goleiros Tá insana Que não, porra Mano, o orelhão tá ganhando todas Meu Deus Fecha essa porra Ajuda Guimarães, caralho Pedido Ó, vamos ver Ó, os caras tão com três Tão com um zagueiro Dois Tão com três zagueiros Dois meio campo E quatro atacantes Aqui é a hora de fazer mais gol Segurar o jogo E fazer mais gol Eles vão pro tudo ou nada Ai, ai Fudeu Fudeu Meu Deus Meu Deus Pai Nossa, ainda Nossa, velho Que cagada Mano, olha como ficou fácil Chegando no ataque agora Pronto, já estamos no ataque Olha como ficou fácil Olha como ficou fácil Orelhão Orelhando duas vezes Mais caneca Eu não acredito Mano Vai levantar a Champions Na primeira participação Mano Isso Mais um Mais um Não deu Isso Nossa, o Ronaldinho não está passando uma pelo Vini Aqui, mano Olha o homem do jogo Olha o homem da final Pro Fote Nosso artilheiro Falta Falta Opa Falta, Juiz Acaba, Juiz Acaba 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 que nós é campeão Não ganhou a Champions, viado Não é campeão, mano Não acredito, mano Acaba, Juiz Acaba que é campeão Acaba que é campeão Meu Deus, mano Não acredito Eu allen para você Found Estava Cuidado Acaba Cri Amigo Uma kommeio Cri D Cara, dois baita golaços Que isso, mano Que absurdo, mano Não acredito, mano Que a gente chegou Que a gente chegou Que a gente chegou Que a gente chegou Caralho Não acredito ainda, mano Não acredito, mano E vamos que ainda tem mais três jogos Para terminar a temporada Agora três jogos difíceis Sampdoria, Milan e a Super Inter Então não vai ser fácil Mas vamos lá, mano Vamos pro jogo já E... Cara, eu pretendo, assim Fazer dessa Master League Desse time Eu quero trazer apenas jogadores da Master League Mesmo, mano Aqueles jogadores que vem no... Que chegam A cada ano no jogo, tá ligado? Não quero contratar jogador já existente É... Porque eu acho que é mais divertido, mano Tipo, eu tô... Tenho essa curiosidade de... Descobrir os novos talentos Que vão surgindo e... E montando o nosso time Aos poucos, tá ligado? Porque assim, mano Nesse momento que a gente chegou, assim Pra ser realista, mano A gente já é, tipo Campeão da Champions League Um dos melhores times do mundo Um elenco jovem com futuro Então... Cara, assim Tipo, a gente precisa de um zagueiro E de um atacante Então a gente vai lá e... Porra, vai em busca dos melhores zagueiros E os melhores atacantes do mundo, né Dá pra fazer isso Mas... Eu quero... Fazer essa carreira aqui Só com os jogadores do... Da Master League, mano Além, né Do time inicial que eu... Que eu escolhi os jogadores e... Muitos deles estão aí ainda, né Estádio lotado Nossa torcida recepcionando o time Depois de ser campeão da Champions Que momento, velho Que momento, mano Para a man in space Really stopping his tracks there Vulpi Palombo This could be a chance for an opening goal Alombo Keeps the ball In a very promising position Finds it well Caps the ball neatly Caught offside Absolutely no question about it Was the right decision Spicep Spicep Had the ball now Vulpi Blackie Sends the ball wide Sends the ball wide Waves up everything possible To keep the ball out of the box Oh, it's a volley Well, he went for the shot But it just wasn't good enough Well, some of the crowd Thought that one was on its way in What a goal it would have been D'Agostino Vulpi Vulpi Still on the ball here Alombo Felici Alombo Monami Capped it neatly D'Agostino Vulpi Inside the box now Well read In the box Solid In the box Solid That's predictable They can swing it in From the left wing Jason The keeper has to deal with it 30 minutes into the first half Held on to the ball there Koda D'Agostino Palombo Volazoli He has quick feet Full one Good defending there D'Agostino 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 He's carrying the ball forward Opa Opa Que raiva, mano. Eu vou tentar cortar com ele de novo, mano. Só pra... Só pra mostrar, mano. O cara não sabe, velho. O cara não sabe. O Milan tá perdendo, só que a Roma tá ganhando. Então, com isso a gente fica mais consolidado ainda na terceira colocação. E a Roma ainda um ponto na nossa frente. 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 E aí? Ó. Ó. Fute não perdoa, mano Nosso artilheiro voltou, velho Nosso artilheiro tá de volta Que passe do Shimizu Será que contou com uma assistência? Vamos ver Ah, não contou Tinha que ter contado, né, mano Passe exaça Boa, Marchand Tô gostando do Marchand, velho O último jogo que ele jogou, ele jogou demais, mano E o Cigarini tá indo mal, parece, mano Começar a usar um pouco mais o Marchand O que? O que? O que o juiz arrumou aqui pros caras? Nossa, ainda bem que os caras Nossa, ainda bem que os caras desperdiçaram a chance Ó, Marchand, Marchand Isso, é isso Ó, é isso que eu quero fazer sempre, mano Trazer ajuda pro... Do lateral, mano É difícil, mas... Talvez se eu fizer o seguinte, ó Talvez se... Na minha configuração de defesa Eu jogar o Guimarães pra cá, ó E o Spicer também perto da zaga E na hora dos contra-ataques eu fizer isso Talvez eles se posicionem mais no centro aqui, tá ligado? Eu acho que eu vou pensar em fazer isso, mano Vou pensar nisso De vez em quando a gente traz algumas mudanças, né Pro... Pro nosso esquema tático A gente basicamente sempre vai jogar quase do mesmo jeito, né Mas de vez em quando a gente muda uma coisinha ou outra pra melhorar, né Tanto que... Acho que a... O que fez a gente voltar a jogar bem, mano Foi... Inverter os pontas de lado Colocar o Chimes na direita E o da Agostino na esquerda E trocar o lado dos atacantes também Com a chegada do Orelhano Colocar o Orelhano aqui embaixo E o Fote lá em cima, né Então essas foram as mudanças aí que a gente fez Deu muito certo, cara Boa, Orelhano Ah, mano Eu não... Caralho, velho Que raiva que eu tenho disso Quando eu quero fazer o drible e o cara chuta a bola, mano Nossa, mano Que raiva disso, velho É muito pai esse comando, tá ligado? Tipo... É... Foi o cartão vermelho? Caralho, velho Cartão vermelho mesmo, mano Vamos de Andreoli, né, mano Que o Berger tá... Tem dado umas aprontadas aí Sinistras, mano E vamos colocar o Pizano também Porque o Guimarães tem... Tem feito umas cagadas também lá atrás, mano Ó, o Fote acertou o corte, mano De esquerda, que bola Que bola, que passe, mano Freou, puxou pra dentro Tirou um Orelhano atua Fote Shimizu Vai pra dentro Corte pra dentro Tocou no Marchand Nossa, a bola precisa sair pra... Pra fazer a substituição Que o Orelhano tá de zagueiro aqui, mano Ah, Spicer Meu Deus Acaba logo essa porra, mano Tira pra fora Faz falta aí Ah não, meu Deus Tem que fazer falta, mano Tem que fazer falta Ou tira pra fora Nossa Nem foi nada, mano Pior que nem foi falta isso Boa Marchand Boa Marchand Falta Isso não é falta, né Juiz safado Acabou, porra Vamos Mais duas partidas, mano Mais duas finais, mano Próximo jogo agora é contra o Milan Vamos ver se a gente consegue afundar mais ainda eles, mano Consegue se distanciar mais ainda deles Aqui, ó A gente tá em terceiro lugar Eles em quarto Com três pontos na frente, mano Se eles ganharem esse jogo Eles voltam Pra mesma pontuação que a gente Talvez até ultrapasse a gente Por causa do saldo de gols, né E saldo de gols Bem sólido, mano Longe da Super Inter, né 49 ali é Insano Mas é isso Os outros campeonatos já acabaram todos, né Chelsea campeão aqui Barcelona campeão aqui E o PSV praticamente campeão aqui também, né Então a briga agora É essa aqui, ó Briga pelo segundo lugar E pelo terceiro também, né Com os do Milan ali Ó, nos outros campeonatos, mano Descem os times e sobem os times Os times do mesmo país Cara, olha essa campanha do Regina Cara, a briga pelo rebaixamento ali Tá insana, velho Regina, Atalanta, Kievo e Calle ali Tá insana essa briga, mano Caralho, velho Os cara não vencem jogos, mano E se for ver A gente perdeu os jogos pra esses times aí Certeza Vamos lá pro jogo contra o Milan agora Time completo com exceção do nosso zagueiro, né, mano Coda que foda, né, mano Fez merda Fiquei puto Dei um carrinho por trás E vamos de Andréoli, né, mano O Andréoli é mais sólido que o Berger O Berger é um zagueiro promissor Mas tem feito algumas merdas ali Vamos de Andréoli no jogo Tchau, 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 tchau E aí 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?